Boa tarde a todos, vamos lá para mais um vídeo de análise, o diário do pessoal aí que vai acompanhar a live amanhã. Então antes os recadinhos, não, os recados no início do vídeo, porque aí a gente toca o vídeo direto, né? Então ó, livro físico, pessoal, quem quiser o livro físico, QR Code aqui ó, do lado de cá, QR Code aqui ó, QR Code aqui. Fala comigo direto nesse QR Code, R$ 79,90 mais frete, tá? É um frete para todo o Brasil aí, inclusive envia para fora do Brasil também, mas aí fica mais caro, né? Mas envia também, se precisar, tá? Dá para comprar também pela Amazon.com, é só digitar Guilherme Cascapeira, Amazon.com, não.com.br, tá? Guilherme Cascapeira Smart Money, aparece o livro lá. Então, faça um bom proveito, versão PDF, pessoal, tem também a versão PDF, para quem quiser, link na descrição, versão PDF aí, tá? Vamos lá, vamos começar, deixa eu mudar aqui minha telinha, né? Eu dei a telinha aqui para vocês, vamos ver aqui, aqui é o índice, tá pessoal? Vamos ver o que aconteceu hoje no índice, e vamos analisar o que a gente espera amanhã, até para a gente dar uma olhadinha na live, o que que está acontecendo, né? Então, no 15 minutos, o índice, olha que interessante, né? Ele tinha uma fase de alta, ele tinha uma fase de alta, rompeu o boss, aqui era uma fase E, tá? Onde era o fundo relevante? O fundo relevante é aqui, ó, né? Porque onde teve o rompimento aqui, ó, porque aqui eu não tenho duas barras de correção, aqui eu não tenho duas barras de correção. Fundo relevante desse último movimento aqui. Se eu for falar de toda a tendência macro de alta, o fundo relevante é só aqui, ó, porque o rompimento foi aqui. Então, isso aqui tudo é uma estrutura interna da tendência macro de alta. Isso tudo aqui é estrutura interna da tendência macro agora, que é uma fase E de alta. Então, o mercado pode tentar romper aqui. A gente esperava até que ele fosse tentar fazer um rompimento falso hoje, mas ele acabou fazendo só nesses campos anteriores aqui, o Lula começou a falar logo cedo, o mercado caiu. O mercado entregou a rapadura aí logo cedo. Então, na abertura hoje teve uma farinha de máxima dessas máximas aqui, ó, o fechamento do dia anterior, tá? Então, se a gente colocar uma linha aqui, ó, né, próximo dessas máximas do fechamento do dia anterior na abertura, ele acabou fazendo uma falha. A gente não estava esperando aí, para ser bem sincero, tá? Você sabe que aqui a gente não esconde o jogo. Eu não estava esperando que ele fosse falhar aqui, eu estava esperando que ele fosse falhar nessas máximas aqui em cima, que é o ponto mais claro aí de liquidez. Aqui eu já tenho uma região de prêmio, eu já poderia trabalhar a venda. Então, com isso, a gente acabou não conseguindo pegar a venda. Aqui no começo, a gente acabou tentando pegar uma compra nessa região aqui, ó. Nessa região desse fundo aqui, a gente tentou pegar uma compra. Eu consegui sair no zero a zero porque eu peguei muito baratinho, então ele chegou a andar de dois para um do meu stop. Eu consegui sair no zero a zero. Teve aluno que saiu também, mas teve aluno que pegou um pouquinho atrasado, acabou tomando um stop aqui nesse primeiro movimento. Depois ele fez o movimento de queda na sequência. Teve alunos aí que conseguiu pegar, né, pegou aonde? Na sequência ele quebra, né, onde estopou a gente, né, a gente comprou aqui, ó. Na tentativa dele voltar e tentar fazer o movimento lá após, pegar a liquidez desses fundos aqui. Teve aluno que tomou o stop aqui, quando o mercado virou rapidinho, já encaixou uma venda aqui, pegou todo o movimento de venda. Quem pegou, parabéns, né, o stop mesmo, ele só foi daqui embaixo, ó, às 10h46, né, que foi da saída final aqui embaixo. Então, fez um bom trade aí na venda. E depois, na parte da tarde, né, esse ponto aqui, pessoal, ó, deixa eu botar nos 60 minutos, tá? Esse ponto aqui, ó, é onde iniciou essa barra de alta aqui, ó, esse movimento de alta. Então, o mercado veio fechar o gap, segurou nesse movimento do gap, e agora tá tentando ir romper o topo de novo, confirmando mais um boss de alta aí, inclusive nos 60 minutos, e nos 120 também. Se eu colocar nos 120, eu tenho um rompimento de um boss de alta aqui, ó. Né, possibilidade de um rompimento de boss de alta, nós estamos em fase E, é fase de alta. Então, estamos aguardando aí pra ver o que vai fazer o mercado agora. Deixa eu botar nos 5 minutos. 5 minutos, vamos pôr no 15. Na parte da tarde, até dava pra encaixar alguma compra aqui, né, até fiz aqueles movimentos, tava analisando aí a parte da tarde. Aqui ele estressou um pouquinho, porque tinha um gap de 5 minutos aqui, ó. Tinha um gap aqui de 5 minutos, onde iniciou o movimento de queda, ó. Ele estressou um pouquinho, mas não chegou a dar entrada aqui, interessante, tá? Mas ele chegou a dar um estresse ali, e agora rompeu a máxima, né? Então, com a Haddad falando agora após as 5 horas, o mercado rompeu a máxima, fechando e indicando que vai dar continuidade no movimento de alta. Então, se ele vai dar continuidade no movimento de alta, a gente tem que definir onde são os pontos, né, de demanda válida que o mercado pode vir testar novamente. Então, desse movimento de queda, ó, ele já rompeu esse topo intermediário aqui, ó. Se ele rompeu esse topo intermediário, ele já valida para a gente regiões intermediárias de 15 minutos. Então, a gente já pode validar essas regiões. Para amanhã, eu tenho essa região de 15. Tenho essa região acima, superior de 15. Então, amanhã, o que o mercado pode fazer? Ele pode abrir e buscar liquidez aqui para continuar. Pode até abrir rompendo, falhando esse rompimento, buscar liquidez para continuar. ou pode já abrir direto aqui e continuar para fazer o rompimento dessas máximas que são máximas importantes, né. Então, essa máxima aqui a gente pode tirar. Hoje ele está fechando um dia de alta. Deixa eu... Deixa eu ajustar aqui. Vou botar nos 5 minutos para ver. Ó, 5 minutos eu consigo refinar. Tanto essa região aqui de fundo, quanto essa região aqui. Fiz, ó. Tá? Eu consigo refinar as regiões. Tem uma saída aqui, ó, nessa barra de força, que foi a barra da notícia agora, que gerou o rompimento. Então, eu tenho a região secundária aqui, de 5 minutos. A gente pode marcar que foi uma região secundária de 5 minutos. Já é uma região válida, secundária. Opa, é verde, né. A região válida, secundária. A gente pode ficar de olho amanhã na abertura do mercado. Lembrando que o mercado, ele pode romper e voltar. Ele pode abrir através de rompimento falso e voltar. Ou ele pode abrir com gaps de baixa e romper. Como a tendência é de alta, o ideal seria que ele abrisse com gap de baixa para forçar um rompimento. Esse seria o ideal ali para abertura. Para a gente pegar um belo trade ali de compra na abertura, se ele abrisse com movimentos de baixa. Isso é o que a gente espera no início para amanhã. O dólar, pessoal. Vamos olhar o dólar. O dólar, ele estava numa lateralidade, né. Então, ele fez compra climática, reação automática, teste. Fez um que parece ser um spring e rompeu o topo, né. Então, ele fez um movimento que a gente fala que é um movimento curto. Por que é um movimento curto? Porque a fase B, ela é muito rápida, ó. Então, aqui eu tenho a fase A. Aqui eu tenho o início da fase B. E aqui eu já tenho o spring. É um movimento muito curto, tá. Então, esse movimento do dólar tende a ser um movimento, essa fase, tende a ser uma fase curta, uma fase curta. Então, ele deve lateralizar de novo em breve para dar continuidade no movimento, né. O dólar está ficando caro, né. O mercado começa a ficar com medo de ter ação do Banco Central, né. O fechamento do mercado, eu tenho bastante buco aqui na compra, mas não acredito que o mercado vá, faltando 10 minutos aí, consumir esse movimento, né. Está dando só liquidez para se alguém quiser zerar a posição antes do fechamento, eu tenho um lote ali para zerar a posição. O mercado ainda dizendo que provavelmente vai subir mais um pouco o dólar aí. Lembra o alvo de lives anteriores? Olha o alvo de lives anteriores. Temos alvo aqui, uns 550, né. Lembra do 550, 560? Tem alvo de 60 minutos ali. Então, a gente pode ficar de olho. O dólar não deu muita chance hoje, né. O dólar na abertura, a gente até ficou de olho para ver se ele ia falhar o rompimento desses pontos importantes. Ele rompeu e foi embora, não falhou. Ameaçou e não falhou, foi embora. Não deu nem chance, né. Praticamente aqui, muito difícil pegar uma compra aqui. Terei que pegar uma compra só pela VWAP. Deu VWAP ancorada aqui, ó. Na frente. Mas lá no fundo não deu nem um minuto, ó. No minuto ele deu, fechou fora, fechou dentro aqui. Que ele cancelou a entrada. Porque a barra que fechou fora perdeu a mínima, né. Então, não ficou tão perfeito esse movimento. Talvez ficasse perfeito se a gente pegasse essa VWAP e fizesse a VWAP pelas mínimas, né. Tem essa opção, né. Ó. Ele só tocou, né. A VWAP pelas mínimas. Tá. Isso é só um... Uma forma diferente de VWAP ancorada aí. Que a gente vê nos livros, né. VWAP ancorada calculada pelas mínimas dos cambros, né. Mas não tem necessidade, pessoal. Então, vamos botar no 15 de novo. Ó. 15 minutos. Essa região está completamente errada, né. Vamos olhar aqui nos 15 minutos. Provavelmente eu arrastei essa região, se eu querem. Ah. Ele tem uma região aqui ainda, ó. 15 minutos. Eu tenho uma região aqui de 15. Vamos tropeçar a cor pra 15 minutos. Tá. Eu tiro o rompimento aqui. Vamos ver. Você teve o rompimento de massa ali? Vamos ver o rompimento de massa. Ó. Eu tive o rompimento de massa, mesmo que por poucos tiques ali, ó. Vou dar uma limpada aqui no gráfico. Tiro o rompimento de máxima. Então, se a gente até... Mas eu não tenho região aqui, ó, pessoal. Eu não tenho região válida aqui, né. Então, mostra que o movimento ele está cansado. E ele já estava em formato de cunha aqui, ó. Eu já tenho movimento em formato de cunha. Então, amanhã, ele vai ter que fazer algum movimento aqui. Provavelmente, ele vem pegar um pouco de força pra dar continuidade, se ele quiser mesmo abrir. Ou ele já abre no movimento exaustivo e faz um comeback aqui. O que é bem provável, já atingindo um alvo ali de abertura, né. Teria que ter uma abertura estressada. Vamos ver quanto. 0,5%, né. Nem é tão estressado assim, 0,5% na abertura. Tá. Cuidado aí, pessoal, com o dia de amanhã no dólar, tá. Mas vamos ficar de olho que pode dar bons trades aí no dia de amanhã. A máxima que a gente pode marcar como um ponto relevante. Máxima de hoje. Amanhã ele vai marcar pra gente, mas a gente já deixa ir pro futuro. Tá. A mínima de hoje, eu tenho um gap pra fechar. Então, eu vou ficar de olho mais aqui nesse fechamento de gap. Essa mínima anterior também é um ponto relevante. Eu já posso deixar marcado. Ó, que é a mínima de ontem, que ela vai deixar de marcar ali automático, né. Vou marcar aqui. Prontinho, já marcado. Essa aqui, laranjinha aqui, né. Que ele acabou rompendo. Deixa eu só ver, pessoal. Essa aqui, mínima que ele acabou rompendo. Essa aqui a gente tem que deixar, ó. A máxima, ó. Porque se ele rompeu a estrutura, ele tem que ficar acima dessa região, né. A mínima eu posso tirar. Porque se ele já rompeu, que vale essa mínima mais baixa agora. Só pra gente saber se a gente não tá esquecendo nada. Bom, é isso aí. Ó o envelope semanal onde tá, pessoal. O envelope semanal do dólar, ó. Tá bem longe. Então, amanhã a gente pode ter uma tentativa de volta pra envelope semanal, né. Então, quanto que tá a envelope semanal do dólar? A gente tá aí a 77 pontos, né. Bem longe. Vamos ficar de olho nisso amanhã. Vou dar uma olhada no 5 aqui pra ver. É, 5 minutos tem regiões intermediárias aqui, ó. Eu tenho regiões intermediárias de 5 minutos. Aquela região grande que eu tinha marcado era uma de 5, né. Mas é bem grande essa região, né. Ó. Tá em cima de uma VWAP importante. Uma VWAP que vem lá de baixo defender o mercado, ó. Essa VWAP aqui, ó. Ela vem lá de baixo, ó. Ó. Tá vindo aqui de baixo defender o mercado, né. Uma VWAP bem importante aí no dólar, né. E tem a VWAP de hoje também. Que também é importante. Essa daqui eu vou tirar. E vamos observar o dólar amanhã. Aqui eu não marcaria nenhuma região, porque aqui é um ponto de liquidez que o mercado precisa capturar. Quer marcar o ponto de liquidez? Pode marcar. Vai com um pontinho de liquidez aqui. Só pra você lembrar amanhã. Né. A máxima já tá marcada ali. Vamos ver amanhã como que ele vai fazer. O movimento do dólar fechando aí já nos seus últimos títulos aí de mercado. Né. Vamos dar uma olhadinha no Nasdaq? Deixa eu ver. Acho que o Nasdaq tá aqui, ó. Olha o meu e-mail ali. Vamos olhar o Nasdaq? Vamos lá. Ah, tá molhando o ferro ali. Vamos olhar o Nasdaq. Vamos ouvir o H4. Vamos lá. Vamos ver aqui o H4. O mercado segurou nessa região. Fez um movimento, uma tentativa de movimento de alto aqui. Veio buscar essa liquidez aqui, ó. Essa LPB, ele veio buscar a liquidez ali. Não rompeu nada ainda. Ele flipou essa região que eu tinha aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui. Não tá me flipando, ó. Ele tem várias marcações. Ó. Olha que interessante, pessoal. Ele veio buscar a liquidez aqui, ó. Ó. Tocou. Isso aqui foi no dia 25, foi ontem. Hoje ele foi de novo. Não, aqui é dia 25 também. Dia 26 aqui, né? A abertura aqui. Então, dia 25, ele veio aqui e fez o movimento de alto. Tá? Segurou nessa região. Não tem o gap ainda, porque ele tem que romper topo aqui, ó. Pra eu validar um gap de H4 aqui. Pra eu poder validar esse gap aqui, ó. Essa região de demanda, né? Não gap. Tipo, essa região de demanda. Eu precisaria romper lá em cima, né? Deixa eu pintar ela. Eu precisaria romper lá em cima. Se ele não romper, não é válido nessa região. A gente pode até pintar ela de outra coisa. Vamos pintar uma coisa diferente, um amarelinho, pra gente saber que não é válido. Se eu trouxer um time frame menor, 15 minutos. Hoje foi um dia bem complicado, tá? Na asa, que deu trade, mas foi bem chatinho de pegar o trade. O overnight, ó. O overnight, eu tinha uma LTA. Eu falei de amanhecer do que o mercado ia vir buscar essa liquidez. Veio buscar até no ponto da abertura, né? Quando eu tava na abertura. Nesse último rompimento aqui, eu tinha um gap válido aqui, ó. Então, se eu pegar esse gap, ó. Eu vi que o mercado veio quase fechado ali, ó. Viu bem próximo de fazer o fechamento aqui desse gap. Talvez em algumas corretoras tenha fechado esse gap, por causa do forex, né? Então, a partir desse ponto, eu até poderia procurar compra, né? No 15 minutos, ele deu um flip. Então, eu tenho regiões aqui de 15 minutos, onde ele flipou e ele veio buscar uma região aqui, ó. Ó, uma região de 15 minutos. Se eu baixo, com um time frame menor. Ó. Nos 5 minutos, por exemplo, ele flipou essas regiões. Só que você vê que nos 5 minutos, ele não deixou a região aqui, ó. A região que ele foi deixar foi aqui, ó. E fora aqui, ó. Ele até chegou da entrada, né? Mas você vê que ele não flip trade. Ao mesmo tempo que ele deu entrada de compra, depois ele voltou e deu uma entrada de venda no time frame menor. No 1 minuto, ó lá. Você vê? Ó o minuto ali, ó. Ao mesmo tempo que ele deu entrada de compra, quando ele fez essas quebras, ele deu entrada de venda. Então, caso você tenha comprado aqui, inclusive, eu consigo refinar pelo 1 minuto essa compra, ó. Ela refinadinha pelo 1 minuto, ó. Botar ela mais escura e jogar essa região pra trás pra vocês verem. Né? Porque aí vai ficar... Essa aqui também, ó. Viar pra trás do que ele deu. Pronto, ó. Tá vendo, ó? Ela entrou aqui, ó. Se entrou aqui, aqui provavelmente você espremeu a saída, por causa do risco retorno. Teria saída, poderia ter vendido aqui. Se vendeu aqui, faz a condução do trade. Teria saída aqui quando ele chegou próximo do alvo. Teria espremeido aqui no barra barra uma saída. Qual é essa questão? Ele veio fechar um gap aqui no fundo, ó. Ó. Tinha um gap de 1 minuto aberto aqui, ó. Olha como o mercado, ele vem fechar os gaps, né? Ele não gosta de fechar os gaps abertos. Principalmente no entrada bem. Tocando nessa região, mostrando pra gente um trade de sweep de liquidez. Pessoal, quem não sabe o que é sweep de liquidez, quem não sabe o nome dos traders, dos trades, tá? Na descrição aí tem um livro. Compre o livro ali, tem um playlist do canal de Smart Money. E também tem um curso aí na descrição, um curso completo ali com 24 horas. São praticamente 40 horas de aula ali. Só de um e-cofe de Smart Money pra vocês, tá? Quando ele faz esse movimento de saída, pessoal, repara isso aqui, ó. Quando ele faz esse movimento, ele não deixa uma região clara aqui. Ele deixa uma região muito pequenininha aqui, ó. Ficando ruim de entrar. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que esperar uma reação do mercado. E ele não fez essa reação trade bom na parte da tarde. Olha como ficou mastigado na parte da tarde, né? O mercado, inclusive, teve declaração agora, teve notícia agora no final, né? Deu essa chapalhadinha no mercado aqui. Então o mercado não ficou bom aí pra operar na parte da tarde hoje. Não ficou tão interessante como normalmente fica. O que a gente vai fazer? Vamos aguardar o desenrolado overnight pra ver como que ele vai trazer pra gente o mercado amanhã. Amanhã de manhã a gente reanalisa e vê os pontos importantes aí pra gente estar observando. Essa região de 15 eu posso estender aqui, ó. Tá? Uma região de 15. Tá? O mercado pode testar. Tem bastante liquidez pra ser capturada. Ele pode ir lá testar amanhã. Vamos ficar de olho como que esse mercado vai fazer esse teste. Beleza? Agradeço a todos aí que assistiram o vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo. Não esqueçam de curtir o canal. 40% das pessoas que assistem o canal não são inscritas no canal. Manda pros amigos. E lembrando, pessoal, amanhã, 9 horas da manhã, live no YouTube, 10 pras 9 eu já tô online, tá? Live no YouTube aí, Smart Money Eu Vivo, das 9 ao meio-dia. Valeu? Um abraço e até a próxima. Tchau.